Mas ainda, eu ainda queria dizer mais uma desse Chico da Vilha. A resposta deste? Ah, o Chico da Vilha foi cantar com oito cantador, esta está arrumada. Foi cantar com o Mugasca, era de São Miguel, mas o São Miguel também era um bom cantador. São Miguel tem bons cantadores. Tem bons cantadores. E então estava a cantar com o Chico da Vilha e dei umas chateadas, umas pancadas no Chico da Vilha. E depois lá, quando se parceiro, disse ao Chico da Vilha que ele tinha as orelhas grandes. E o Chico da Vilha disse a ele assim. Ai, desses que se consomem como tu, grande casmurro. As minhas são grandes para o homem e as tuas pequenas para burro. E depois disso, mais três ou quatro ou meia dúzia, o Chico da Vilha depois ficou por cima desse encefá. E quando foi no funho, eu sabia mais duas ou três. E elas estão-me aqui debaixo, mas estão-me aqui debaixo, estou quase a dizer, isso é que me há outra coisa. Eu quero dizer, está-me debaixo dele nunca mais nada. E eu acho que eu ainda tinha mais três ou quatro para dizer, mas agora vou dizer outro, mas vou passar. E ele vai e disse assim. Depois de uma grande salva ao caselo, vás-te uma grande salva e como não tens a canpa, de uma orelha faz a cova e da outra faz a tampa. Chama-lhe o olho do outro. Exatamente. Depois desses veio o nosso grande, o maior de todos os cantadores, o maior revolucionário das cantigas ao desafio, desde há 600 anos ou perto de 600 anos que esta ainda foi descoberta, que é o Manuel Bosco Pesco, o bravo dos pescautos. Isto é engraçado porque isto acompanha o nosso centro da cantora. E eu estou a acompanhar, eu estou a dizer isto, isto não é sermão-encomandado. Não, não é muito não. Isto é sermão-encomandado. Isto é tudo cantigas que são aprendidas, mas não é através de... Isto, o senhor sabe bem que há 200 anos, não há nada disso. Não havia nada. Aqui eu sou o primeiro homem a fazer isso. E há 200 anos até mesmo para escrever, eu não quero que ação. Ah, mas a minha avó foi a primeira... As herdósias aparecem muito mais tarde. Ah, sou o senhor Ilberto. A minha vizavó, materna, foi a primeira professora paga por governo nesta freguesia. Mas ela só ensinava raparias, porque as raparias, é de meio tempo, a minha mulher, que era dona desta casa, estava na escola das raparias e ia na escola dos rapazes. Os rapazes não se juntavam com as raparias. Não se juntavam, não. E na igreja haviam a grada de dizer, os homens com as mulheres, vamos deixar para trás, vamos às cantigas. Não, mas são à parte, são à parte, são à parte, mas é porque isso vinha à propósito. E então, o Braaf, onde agora principiei, mas depois eu já tive que recuar para trás, o Braaf foi aquele homem que foi para a América e uma prima ensinou, ele cantava só na primeira e nas quadras populares, só rima a segunda e a quarta. Exatamente. E era o que se cantava aqui, naquele tempo. Ele foi por lá para a América. A prima disse, o que é que nas pontas a fazer da primeira para a terceira? Acho isso mais composta. E a prima que ensinou, o Braaf a cantar. E ele cantou, fez lá as suas coisas e, já para isso assim está bom. O Braaf, até lá há muitos anos na América, veio para cá em 1922, quando chegou a começar a fazer cantigas cruzoadas. A primeira com a terceira e a segunda com a quarta. Os cantadores daqui que estavam habituados, era só com a segunda com a quarta, que é mais fácil. Começaram a patinhar. Houve, meu avô contava-me a mim, que houve muitos cantadores que desistiram. A gente tinha aqui na Vila 3 ou 4 e desistiram. Não conseguiam companhão. Não gostavam, porque o 8 cantava-me leão. Quem rima a segunda com a quarta é mais fácil. É mais fácil do que rima as quatro. O Bruno é danado para fazer isso, às vezes escassa. E as pessoas não dão para isso. Mas eu não estou aqui a falar, não estou aqui a falar. Não, 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 não. Ele, quando me vir, vai-me dar. Eu tenho que me desviar, porque eu estou danado para dar pau para baixo. E eu, depois eu sei que se eles forem ver isso, quando me virem nessas cantorias, a maior parte, a maior parte do povo gosta é de Bruno. E eu gosto mais do outro. E gosto mais do índice, assim, aos dois. Então, eles são GMs. Eu acho que é que dá muito a pena. Tem que ter gostos. Tem que ter gostos. Ah, sim, está bem. E a respeito. E todos juntos é que funcionam numa boa cantoria. Mas, então, o Braaf. Veio para aqui, começou a cantar. Muitos cantadores desistiram de cantar. E o Braaf depois foi um grande cantador. Cantou muito. Cantava aqui. Eu até saí em uma das... Ele foi numa abriança ao Ramin. A abriança não está muito usual aqui para todas as pessoas. Mas a abriança é os lavouradores que criam bezerros. Quando é no final da fé, no final, eles criam bezerros para angariar fundos para as festas do Espírito Santo. Para todos os apontar com a coisa. Exatamente. E agora, os da direção aos mordombes, como recompensa, fazem um pezinho, quando vai seis ou sete cantadores e vão agradecer a casa de todos aqueles que criaram. É o que se faz hoje no Ramin. Chama-se isso uma abriança. Ramin e te saudou a Serreita também. É, na Serreita não sei mais do Ramin e já estive lá. E gostei muito. Tinha vinte e um bezerra para sair de lá já. Mas eu fui gravar uma abriança ao Ramin. Ah, não sei. Então o senhor sabe disto. Não sei se entram em casa para Mataruxa. A respeito não entram. Alguns entram. Alguns entram. Alguns entram. Mas aqui estive lá de uma vez, mas já foi a linha. Eu acho que não entraram, porque também eram muitas casas. Pois é, porque este ano passado não entraram. Não entraram. Não entraram. Era muita casa. Mas resumindo e concluindo, vejo aqui aquele Edwino Renuelas, que era lá do Ramin, chega ao pé deste, seja para alma de ter parte da tua mãe, aquele para alma do irmão, aquele para alma da sora, porque ele conhece toda a gente e ele é que faz a cantiga, a agradecer para alma deste e daquele. E naquele tempo, o Bravo também foi em mais outros e também foi no Ramin e tinha lá um que agradecia a este outro que agradecia a aquele. Quando foi no Funho, vieram cantar ao Império e todos já dá mais elogios já que eles tinham criado, para alma destes, para alma daqueles e o Bravo disse assim. Eu ouço para aí tantos honros e frases que não merecem palmas, o servo já é dos bezerros, para onde é que vão as almas? Mas o Bravo, mas o Bravo era uma pessoa que sabia contar como ninguém. O Bravo era uma pessoa que as pessoas não gostavam dele porque ele não era católico. O Bravo era espiritista e depois as pessoas que não eram católicas não entravam na sociedade, não entravam, não faziam parte. Ainda preciso chegar ao tempo de Bravo, eu vou falar é no meu tempo. Depois temos que voltar outra vez às cantigas. Há um Francisco Cardoso, o apelido dele era o Veneno, o senhor está a ver se o nome não me presta. Era ruim que me veneno, ruim que me veneno. Aí o irmão do José Cardoso disse que dá muito dinheiro aí para esses toros. Aquilo do José Cardoso que morreu. É o irmão dele, o Francisco, que é mais velho que é 200. Brigou com o Manuel Pequense. Ainda é vivo, ainda é vivo? Não morreu, eu também não. O Manuel Pequense era, eu estou a dizer o nome, vocês que me perdoem, os que estão vivos, estou a falar já para as outras pessoas, mas isto foi passado aqui na nossa praça. Eles brigaram, rapazes, brigaram. E agora o Manuel Pequense era muito forte, passa a mão ao Francisco, mete o Francisco, a cabeça de Francisco aqui no brosso, apertou-lhe a cabeça e o Francisco era sair dele para fora e o Manuel Pequense com uma mão dava-lhe socos e a puja por cima. Era uma espécie de um bowling. Exatamente. Ou como é que se chama? É, é, é. Mas tinha ali umas pessoas a... Boxe, tipo boxe, boxe. Não, como se faz, os rapazes na escola, como é que dizem que é bowling? Ah, bullying, 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 bullying. Era uma coisa assim. Tinha as pessoas ali, rapazes novos. Rapazes novos. E depois quando aquilo chegou a margem, passou-lhe um homem velho e foi para lá desapartar. Quando desapartou, isso é agora a respeito das pessoas que não eram católicas, tinha a sua coisa. E então o Manuel Pequense desapartou-se de volta e o Francisco Cardoso virou-se para o Manuel Pequense e disse assim, não prestas, nem tem pai nem tua mãe, vocês são uns irés que nem à missa vão, vocês não prestam. Ele estava a dizer, a desfazer-nos outros, porque eles não eram católicos, por isso aqueles que não eram católicos não eram bem recebidos. E vou-me agora dizer uma de Ferreirinha a cantar com o Charrua. Não faz mal, não faz mal. Mas eu tenho, porque venha a proposta, as coisas vêm mentais, foi-se e eu puja, eu não venho preparar, tenho que dizer. Siga a sua ordem. Eu tenho que dizer. O Charrua disse ao Ferreirinha, o Ferreirinha, o Charrua é mais velho que o Ferreirinha, pá. E o Ferreirinha estava, saltou e o Charrua disse, ó mulher, agora estás na idade de casar, isso é em cantiga. Exato. E ele disse, após ele vai e disse uma cantiga nestes termos, ó meu Deus, dá-me uma namorada que seja de volta sua como eu quero ser tão bom, para a gente sair à rua sem vergonha de ninguém. Estou a recuar nas épocas, o senhor está a ver o que era as épocas? Estou, 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 estou. E dei aqui dois exemplos, um passado com o Ferreira há cem anos para trás. Há cem anos para trás. As pessoas que não eram católicas não entravam na sociedade, eram as pessoas mais de parte. Eram portas à parte, eram portas à discriminação, não seguiam a caba-crença. Não quero dizer que fossem bem, bem, bem discriminados, mas não eram das mordomias, não eram da junta, não, acabava, ao fim e ao cabo acabava, essas cantigas querem dizer isto que eu acabei de dizer aqui. E então o Bravo disse essa cantiga e imagina então a Leia que fez as quintilhas, o Bravo é que fez, fez as sextilhas, fez as oitavas e décimas, o Bravo é que fez isso. Foi uma verdadeira reflexão. E depois fez as quadras populares para as quadras literárias, fez a redondilha pequena, que é só a redondilha pequena, uma frase não pode ter mais que cinco palavras e cada palavra não pode ter mais que cinco sílabas. Fez a redondilha grande, cada palavra não pode ter mais que sete sílabas. E depois fez a garfo, fez o chavão, fez a quadra, a quadra, como é que se diz, a quadra da porteleira, fez as cantigas emparelhadas, fez as cantigas alfabéticas, fez as tais glosas. O que é eu que chamo de uma glosa? A glosa. A glosa. Eu não sei. Fiquei a saber outro dia na matança de voo porque eu também não sabia. Eu não sei. O lhe diz-me que é assim, faz-se uma quadra que serve de moto, o senhor sabe o que é que é de moto, serve de exemplo. Dizem, exatamente. Uma quadra que serve de exemplo, tem quatro frases e agora cada frase vai corresponder a uma cantiga, eu vou responder e no fim da minha cantiga tenho que ir buscar a primeira cantiga, a primeira linha da primeira cantiga, da cantiga que faz moto. O senhor vai cantar a segunda cantiga, a seguir a mim, vai buscar a segunda linha da parte que faz moto. Mas fazem isso de acabar as cantorias hoje em dia? Sim, é possível. É possível. Não é bom, não é bom, mas é possível. É possível. É possível. Acabar a cantoria é como aquela que ele disse do Toerra, que sou acima de Deus, acima de Deus, o oito diz acima de Deus, um bocado que Deus... Isto é que é uma glosa. Isso é, não, essa é, essa é o fim da cantiga, a glosa é frase que serve de moto e para o outro pegar em cada, diz uma cantiga correspondente a uma frase. Uma frase. E o outro diz a segunda, e o outro diz a terceira, e o outro diz a coar. Já entendi, já entendi. É um bocado imparecido, é um bocado imparecido. E eu chego em 1933, esteve aqui, e teve um parente também que veio coroar, e ele era o meu parente, era muito amigo com o Silveirinha de São Jorge, era um grande cantador, e após esse Silveirinha de São Jorge... Nunca ouvi falar. Ah, mas eu vou dizer cantinhas, eu vou deixar isso atrás, a gente vai... Não, não, não. Olha, então, pá, eu vou deixar, já deixei essa parte atrás, senão eu depois já perdo. O, 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 tal... O Broaf. O Broaf, é que foi o inventor, o orientador dessas coisas, e é que deu o nome ao... Ele escrevia, ah, como é que se diz, aqueles folhetes, eles dão-lhe um nome. Panfletes? É uma espécie de um panflete, mas eles dão-lhe um nome, Opúsculos. Ah, Opúsculos. Opúsculos. Opúsculos, ele escrevia, por exemplo, o quadro da Maria Vieira, Amorroio, ele escrevia ali sete a oito folhas, a Z da Maria... Ah, mas a Tornu também fazia isso, era um escudo, cada coisa daquelas, eu ainda tenho para dentro, tenho uns livros disso, chama-se Opúsculos, a Maria Vieira escreveu um Opúsculos... As coisinhas pequeninitas... Ah, mas olha, tem umas folhas também disso, tem umas folhas também disso, mas tem dez ou onze folhas, não tem mais, é, por exemplo, um rapaz que morreu num desastre, ela fazia... E vem aquelas quadrazinhas... Vem aquelas quadrazinhas, tudo em quadras, chamava-se Opúsculos, o Bravo é que fez isso tudo, o Bravo é que fez isso tudo. Ah, grande, grande, grande mudança. Mas daí para cá, e já vi duas cantigas, de Bravo para cá, que nunca ninguém as disse, foi o João de Honel na... 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 Ele é da Ribeira Seca, mas ele disse, foi nas Lares, e foi o António Zito que fez uma... como é que... vou dizer... que é quatorze vestes... uma não é... Mas o que é que é o nome do... do... Ah, não é poesia, eles chamam numa... Poema, não é poema. É, é poema, mas... são quatorze vestes. Ah, é... como é que se diz quatorze vestes, como é que se diz... Eu também não sei. O oito foi doze vestes, é uma sextilha dupla, e o oito fez... são quatorze vestes. Mas a gente vamos deixar isso atrás e vamos... Não, mas quais as quadras do... Vamos... a gente vamos focar do... do... do Abroaf. O Abroaf fez isso tudo, foi um grande revolucionário. O Charrua era um adepto do Abroaf, uma coisa muito sobernia. O Charrua... o Charrua contou aqui... contou aqui a minha casa, e fiz-lhe uma pergunta ao Charrua. Eu só... só falei que o Charrua banho o tal de... É na troca de Santa Barra? O Charrua... o Charrua é das... Sim. A mulher... Mas morreu de Santa Barra, a mulher. A mulher, a mulher de Santa Barra. E eu perguntei-lhe ao Charrua, atrás do Abroaf, veio o Charrua. E eu estava a dizer que o Charrua era muito amigo do Abroaf. Exato. O Charrua começou a cantar, a primeira cantiga que disse foi no dia 13 de janeiro de 1927, ele tinha 17 anos. E o Abroaf... e o Abroaf foi cantar à casa de um Francisco da Rocha Monteiro, que foi o patrão do Charrua, o primeiro patrão que o Charrua teve. Chamava-se Francisco da Rocha Monteiro. E esse Francisco da Rocha Monteiro matou dois peorques. E tinha uma casa muito parecida, que é a casa de Mepá. Tinha um poate e tinha quatro coasas. Era uma casa... tinha três casas e era um mua. Entrava-se para um pompoate. E agora o Charrua, um dia antes da matança, o patrão, o Rocha Monteiro, disse só que o Vasco buscou umas cebolas ali num prédio que eles tinham ali ao pão. E o Charrua foi buscar as cebolas, trazia dois cestos, um atrás, oito adiante, e um cesto na mão. Chegou com o patrão, o patrão já tinha os bancos varridos, que era para matar o porco no oito dia. Quem vai para o mar preparar-se em terra, ele estava a preparar as coisas para o dia da matança. E o Charrua chegou, tirou um lenço para limpar o suor, que esse dia estava quente, e caiu num bilhete no chão. A patroa tinha que convidar quatro ou cinco raparias para lhe ajudar amanhã às cebolas, para no oito dia fazer o sarapatel e as mochelas. E as mochelas eram as iguarias daquela época. Caiu um bilhete no chão, vira-se uma raparinha assim, ó, já caí tem um bilhete, isso agora há cedo a alguma namorada tu, tu já tens 17 anos, agora já nem fica feio. Vira-se o Charrua assim, ah, não, isso é uns voestros. Às vezes quando sai daqui, vão para casa mais cedo e faço uns voestros. Vira-se lá, é que tu sabes fazer vestros, sei, sim. Isso foi um contato para a boca do Charrua. Isso foi um contato para a boca do Charrua. É uma preciosa ideia. E depois, posso ler, posso ler, ou as raparinhas lerem, vira-se a tal mais esperta. Não tens capacidade para fazer isso. Não, foi ele. Então se fores tu, faz aqui um vesto à gente. E ele disse, isso que é preciso fazer, vou dizer. E olha, para a tal praia, lembra-me do Charrua dizer, lembra-me do Charrua dizer aqui nessa loja, eu tenho duas lojas, eu sou andor por uma, mas é outra que está aqui debaixo dessa loja. A gente tinha matado um bezerro e um pouco, estávamos a comer terrorismo, mas quando o Charrua, isso é uma história muito grande, eu vou deixar, eu só vou dizer que o Charrua esteve aqui e a perguntou-lhe, ó Sr. José, o senhor lembra-se qual foi a primeira cantiga que disse? E ele disse, lembra-me de uma coisa que fosse hoje? E é que me contou essa história. Quando a raparinha lhe disse, que ele botasse uma cantiga, ele disse logo, morena, morena de olhos galantes, os teus olhos morenos são dois diamantes. As raparinhas bateram-lhe muitas palmas, ela fica muito vermelha, viram-se as outras, não tivesses dito, mas tu disseste. Depois ele disse, já agora queres dizer mais ímã. E vira-se para ele e disse-lhe assim, são dois diamantes, digamos assim, morena, morena, tu gostas de mim? É um grande cantador. Bom, passado isto, no outro dia da matança, o Rocha Monteiro convidou-se a grande amigo, o Rocha Monteiro era muito amigo do Bravo dos Pesqueltos, e fez uma matança em grande, fez festa, o Rancho das Matanças foi ler, fazia parte do Rancho das Matanças três ou quatro cantadores daquela época, fazia parte do Rancho das Matanças, chegou-se à hora de eles irem cantar, foram cantar, quando entraram por dentro, houve a ceia, depois da ceia teve lá um grupo de rapazes que estavam a preparar-se para fazer um bailarico no Poate. O Rocha Monteiro era o dono e disse, oh, meus amigos, vai haver bar, depois de haver aqui uma pequena cantorinha, tem aqui três ou quatro cantadores que fazem parte do Rancho das Matanças, cada um, diz mais que é só três cantigas cada um, e depois então vocês podem bailar até à hora de desmanchar o porco amanhã. E assim foi, os rapazes ficou tudo, depois aquilo não havia, tem muito enchente, havia seis famílias e algum vizinho ali, ficou tudo a estar sentido às cantigas, o que é que ia sair? O Rocha, o Braff, põe-se lá adiante dos outros, começam as violas a decoar, vira-se o Braff, quem é que vem cantar com o Ic? As raparias que tinham visto as tais piadas de lá atrás, vira-se as raparias assim, quem vai é o Jaxarru empregado da casa, vira-se Jaxarru, o Jaxarru contou-me aqui, eu não vou, eu nunca cantei, eu não vou, o Jaxarru era apacate, o Jaxarru, o Jaxarru até aos 17 anos não ia para lá de nenhum. Aquele que depois de ter começado a cantar, que desabriciou? Foi a sua proteção. Mas isto fica, já estou a falar de risco, eu não quero falar nessas coisas, mas eu não vou, eu depois vou dizer. O que é certo é que, o Jaxarru não queria cantar, não queria cantar, e as raparias, ele vai cantar, ele cantou ontem, ele não cantou, mas disse rimas, vira-se o Braff, vira-se para o Jaxarru e disse assim, é ó, tu vais dizer um desses versos que disseste àquelas pequenas, isto serve para a matança, homem, isto é uma matança, homem, isto não tem importância nenhum, rapaz, é uma brincadeira, exatamente, tu vais cantar. E depois ele disse, ele virou-se para mim, ó rapazinho, pois eu era na altura, eu era novo, eu tinha a idade de senhor, foi em 1963, eu já tinha mais ou menos a sua ideia. E ele depois disse, é para o Enchim de Coroach, e vê-me à cabeça uma coisa, que nem esperei para o Jaxarru, para o Braff e disse, senhor bravo, grande poeta, a tua ideia é profunda, de ideia fina e reta, não, senhor bravo, grande poeta, o teu cantar é profundo, de ideia fina e reta, és o melhor do mundo. Eipa, rapaz, não tenhas medo, que eu sou um bom companheiro, isso é que eu saber cantar, palda, palda, avontoar, e o Jaxarrua depois disse, ele disse-me aqui, ele disse-me aqui, o rapaz já estava enervado, e tremia, e tremia, e depois ele disse, depois ele disse, o vento é meu amigo, e dá-me inspiração, isto o Jaxarrua, aqui a cantar contigo, trem-me todo, dim-me só. Eipa, poxa. E o bravo disse-lhe ele assim, e o bravo disse-lhe ele, admira-te-o a coragem e o teu grande talente, os teus versos, os teus versos são espalhados, admira-te-o a coragem e o teu grande talente, os teus versos são maragem espalhados pelo vento. Pois eu já sabia, o Jaxarrua que era a primeira vez. E depois o Jaxarrua, o bravo manda-lhe um aviso e diz, o improviso é um mistério de fazer versos a cantar, mas quando isso for a sério, eu não te vou perdoar. E o Jaxarrua disse a última, o teu cantar é um minho, há cantiga improvisada, eu sei que sou um menino que sabe que não sabe nada. Isso é lindo. Espectacular. Isso é lindo. Espectacular. Mas eu vou-te dizer cantigas de Montanizide, vou-te dizer cantigas, eu disse uma vez, ainda vou-te dizer o que é que eu disse, para não meter na cabeça, mas eu quero dizer... Não, mas diga, diga, diga. Não, o Montanizide tem que ficar para outro dia porque isso é muito. Eu vou... Mas é rápido. Não, eu vou dizer... Isso aqui já está aqui há quase uma hora, não é? Isso aí, Jesus, tanto... Ah, mas então ainda tenho... Só vou dizer hoje os vozes, os novos já ficaram muito... Mas eu vou dizer o senhor... Não, não é de Montanizide. É pá. Não, não é de Montanizide, que é para não me perder. Ah. E então, estamos a falar de Charru, agora vou falar de Charru. Não, 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 não. Não é que a pessoa se perca. Vou agora falar de Charru. É. Daí por dia, no oito dia da matassa, no dia do derretei, já toda a gente na aldeia sabia que o padre Charru chamava-se Vitrino de Sousa Brasília e a mãe chamava-se Esperança de Jesus Ferreira e esse Vitrino de Sousa Brasília eram sete filhos, quatro raparias e três rapazes. O filho mais velho do Vitrino de Charru, do Vitrino de Charru, que era o padre de Charru, chamava-se António, o de meia era o Manuel e o José era o José Charru. O José Charru. E aí depois, o Jantão, o Jatinho aos 17 anos, estava lá em casa de Patrão, a Patrão no dia do derretei, faltou-lhe qualquer coisa na venda, disse, ó José, tu vai à venda, buscá isso lá para a Patrão, buscá qualquer coisa. Quando chegou à venda, tinha lá duas mulheres, já estávamos, que hora não sabes, o filho da esperança, já é cantador, olha cantão ontem à noite e mais o braço, chucando, que é o melhor cantador daí. O dono da venda era um homem que havia até a minha ideia, o dono da venda era um homem que tinha a minha ideia, mas era muito barriú, era um homem velho, mas pensou, e nisto entrou-se à rua, vira-se uma delas, olha, fala-se burra, aparece Alvaro, olha o rapaz aqui, vira-se o gordo, o vero lá de dentro, epá, estão aqui a dizer que tu que sabes cantar, tu, nunca cantei, cantei um de lá duas ou três cantigas, homem é capaz, desde aqui uma cantiga, uma coisa que seja para a gente, uma coisa que me dá, vira-se ele assim. Há quem tenha uma grande pança, ganhando muito por mês, que sabe pôr a balança a enganar o seu fregueso, e só o garoto, passa-me ao cabo da vassoura que era para dar-nos a rua para a porta fora, já não vou nada para a Patrão, mas há pessoas que... na pressaria já não vou nada, pegou-me assim, foi assim, chega à casa saneada, o Patrão é que estava mais à porta, vira-se, ele assim, ó Patrão, ó, estou lá, eu não sei o quê, essa é o Patrão, mandou-me ir a buscar isso, e disse isso, as mulheres estavam, com tudo o que eu estou aqui, ele assim, o Patrão foi a ele, disse-me a sua rua aqui, eu fiquei emocionado, foi a mim, nunca ninguém me tinha dado beijos, dei-me dois beijos, e dei-me um abraço, e apertou-me um, antigamente ainda era um ó, e depois ele é que foi ter com a mulher, e disse assim, a mulher, o rapaz foi à venda, ele contou-me isto assim, e assim, diz lá o quê, que eu é que vou, que eu não quero, o rapaz não quer ir para não levar alguma sova de voa, lá o velho é que foi à venda, mas a patroa também, ele quis contar, a patroa, e a patroa também o abraçou, aquela gente que gostava, o rapaz, foi a carinhar, e eram pessoas que não sabiam, nem nem escreveram, foi um fenómeno, não, mas eu quero falar, é o ambiente que está, o ambiente ajuda o cantador, ajuda, 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 o ambiente era familiar, aquele casal, abençoado casal, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, e depois eu lhe disse mais, mas depois, mais tarde, eu vou contar uma, e já tinha 20 anos, há 57 anos, já ia há dias, estava aí na tropa, e na tropa, estava na tropa, e veio ter comigo o GSI de Algoava, o António de Couto, aqui da minha franzeira, que fomos amigos desde a infância, o Chico Amar, o Norbete Bente, opa, e eu, tu a viajia, mas a gente, é uma canteria cá na Algoava, e disse, opa, mas eu era rádio telegrafista, só tinha 3, 4, na tropa, só tinha 4 rádios telegrafistas, porque depois tinha saído as companheiras, para o ultramar, tinha levado tudo, a gente fazia serviço, dia sim, dia não estava sempre no serviço, a minha colher era cheia, e disse, opa, voltei ali, que já é luz, que é de faiola, fui cá fazer o meu gol, e eu vou, não durmo de noite, porque é que antes chegar, eu cheguei para esta meia-noutra, e fico, e depois o rapaz vai dormir, era para ser direto, e foi eu, vão mais vocês, mas eles, tinha que ser a 5, era para ir, era de automóvel, e isso já era 7 horas da tarde, mas as cantonias naquele tempo, começavam às 8 horas, e acabavam antes da meia-noutra, toda a minha vida, mas isto tinha de ser significado, naquele tempo, as pessoas não havia carrinhas, os lavradores levantavam-se, às 4, 5 horas da manhã, e tinha arabus, e andavam a pé, não podiam estar, por isso as cantonias eram mais cheias, e então, eles disseram, ninguém tinha dinheiro, nem eu, nem os outros, o Norberto também tinha um primo, que era chauffé de praça, diz, olha, já falei com o meu primo, ele diz que leva, são 30 escudos para ir, para ir lá ao Gova, para ir e vir, mas ele só tem 5 escudos, este diz que só tem 5, o Chico Amar só tem 3, ou 2, ou não sei o quê, e disse, vira-se, a senhora, a gente não vamos fazer a coisa, ele tem 10 euros, eu pago o moio, o Chico Amar dá 2 euros, e em vez de dar 5, dou 7 ao 8, dou o que está, e fizemos os 30 escudos, mas tinha que levar 5, e o quarto só leva 4, o que é que fizemos? O primo do Norberto, chega à cadeira do chauffé, mais adiante, mais para adiante, o António de Coitão era o mais forte, foi na cadeira da frente, eu ainda, o senhor delegadinho, e o Tom Norberto, a gente era duas lumburrigas, muito delegadinhas, encostámos-se muito, por uma banda, quando o Chico Amar santou-se no chão, lá fomos os sonhos, chegámos à Algoava, o dia tinha sido muito, só chegámos à Algoava, para a tarde ficou mais fresco, e estava a Orvalé, encostámos-se em frente à igreja da Algoava, encostámos-se em frente à igreja da Algoava, já tinha lá uma dúzia de pessoas, que já estavam lá à espera da canteria, mas veio o Orvalho, encostaram-se à igreja, nisto aparece Charrou e Atrelou, num alto novo de praça, quando chegaram lá à base, ao luar, os mordomos vieram os quais, meteram lá no império, e o Chaufé de Praça, vem ter com um homem, que estava ao pé de mim, naquela altura, ele havia até idade, que é tanheus, e cumprimentar, recebe-se o tal homem, para o Chaufé de Charrou, que se chamava João, para o outro, que era Joaquim, ó Joaquim, e veio-te contar duas cenas, que é para ser que Charrou, ou eu, e o homem ficou logo todo, ah, mas o que foi, diz logo que foi, e ele disse, olha, fui buscar o Charrou, às cinco, e depois fui buscar a Trelú, a Trelú não estava casada com o Charrou, disse em 1961, a Trelú casou no dia 8 de dezembro de 1973, com Charrou, e isto foi 12 anos atrás, ao menos já soubo é, isso foi muito mais para trás, foi, olha, em 1961, e o que é certo, eu fui buscar o Alge, e eles disseram, tu vás, vamos esperar um casal de amigos, que vem da América, e quando a gente, vamos a cantar na América, que o Charrou foi 12 ou 13 vezes à América, quando a gente, quando eu ia à América, ficava sempre em casa deles, depois eu não faço favor nenhum, vou à espera deles, e a Angelina também veio, a Angelina é a Trelú, a Trelú, a Trelú, a Varvagem de Lás-Lás, lá à base, nós foram para o caminho de cima, que é hoje a reta, o caminho de cima era MacDum, era de bagacinho, o senhor não se lembra, mas... Não, eu lembro, mas só em calçada, em pedra. Não, mas eu ainda fui de bagacinho, naquele tempo havia os canteneiros, que é que varriam as valetas, e eu... Ora, acontece que um canteneiro sair de casa, levou uma saca com pão, para como é que fosse ao meio-dia, com qualquer coisa, e levou uma saca de folha, para que quando acabasse o trabalho, ele tinha uma vaca e dois ou três bezerros, estava a folha às vacas, aos bezerros, e ia para a sua casa. Na hora de meio-dia, o canteneiro, bota a saca na valeta, senta-se em cima da saca, porque fez um assento mal, estica as pernas, almoçou, quando acabou de almoçar, encosta-se para trás, tinha dois pés, doutrões altos, que faziam a sombra muito agradável, o homem encosta-se para trás e pega-me som. Pegou um sono, vem o chofer que charrua, mas o chofer vinha bem na sua banda. O homem quando pegou um sono, desce em vreá, desce em mexer, e a saca foi escarregando, ficou com os pés da banda de fora da valeta, mas de que há? O chofer quando chegou ao pé do homem, vira o automóvel, quase que ia passando por cima das pernas do homem, vira o automóvel para o caminho, mais para o caminho, o senhor Rua estava a falar que a turma não tinha que estar sentindo, e vira-se para o chofer, e fala, ó João, que diabo conduzia aí, se não me estás agora, que diabo é isso? E o senhor, ó, esse não me acontou, ele passa por cima do homem que está morto ali na valeta, vira-se, mas o saco do automóvel foi andando, sempre vira-se, ó, o homem não pode ser, para esse automóvel, a gente vai ver se esse homem está morto ou não, o homem fez mais chato de trás que o coar, dois ou três metros antes de chegar ao pé do homem, saírem os dois, saírem os dois, e chegaram ao pé do homem, o homem dormia profundamente, vira-se, o senhor Rua olhou um para o outro, e deram-se em rir, e o senhor Rua resolve acordar ao homem, e dá-se o pé no pé do homem, o homem acorda todo assustado, episódios muito espantados, o que foi, o que foi, o senhor Rua disse, ó, uma calma, que não foi nada, e eu pus disto-lhe esta cantinha, e quando olhei para ti, pensava que eras um defunto, eu sei que ganhas pouco dinheiro, mas também não trabalhas muito, ó, ó, aquilo é que é saber, foram as lá, foram os amigos, vieram para cá, porque a mim foi o senhor Rua disse, ó tal João, ó tal Chofoé, tu vais levar a gente à praia, com os nossos amigos, são da praia, eles moram naquelas casas ali ao redor da praia, tu paras é mesmo na praia, lá na praça, e depois a gente, quando for às sete horas, vê se estás lá, tu às sete horas tem que ir cantar para Algo Alva, mas se apareceu algum cliente, serve lá os clientes, o homem para em frente à Câmara da Praia, o Chofoé, ajuntou-se logo ali, três ou quatro quilômetros, o Chofoé já tinha tudo amigos ali a falar, nesse tempo, dizia-se que a Câmara da Praia estava em crise, e dizia-se que o presidente da Câmara e os variadores, o que é que tinham comido o dinheiro? Coisas que o povo, umas verdades, oito e as mentiras. Oito, exatamente. Depois chegou-se a perto das sete horas, faltava cinco para as sete, vindo os variadores, havia reunião esse dia, os variadores só vinham as escadas para ir para a Câmara da Praia, e despeçaram-se à janela, os outros ainda não tinham chegado, estavam ali às pés. Ministro, olha o Chofoé e a Terlú, já era perto das sete horas, já tinham vindo de casa de seus amigos, papacolou o Chofoé para irem cantar para Algo Alva, um virou-se para o outro, os variadores, olha o Chofoé e a Terlú, epá, para mim há cantariga aqui perto, pergunta-lhe, tu dizes que és amigo com ele, pergunta-lhe onde é que há cantariga, que essa reunião acaba a ser, da gente ainda houve um desafio, mas o homem, às vezes, lhe pergunta onde é que havia cantariga, o Chofoé achou-se bem ao pé, ele estava em cima, e os outros em vez, ele veio e disse, ó Chofoé, onde és uma cantiga aqui à Câmara da Praia? Ele disse aquilo que tinha confiança que o Chofoé, eram amigos, e o Chofoé sabia dessa história, que eles já tinham comido o dinheiro, e essa coisada toda, e ele se chofou para ele, e disse-lhe assim, ó que tantos patanetas com muito pouca instrução, vocês sem paz nem picaretas, botaram a Câmara no céu! E é engraçado, e sabe o que é? Coisas do Antigamente que se adaptam ainda aos nossos dias. Coisas passadas, depois, o homem acabou de contar isso à gente, e foi assim, ó, eu ouvi isto, eu não vi, eu ouvi, estou a vender para o mesmo preço, o que eu vou dizer agora é que eu ouvi, foi a cantar o ímã, o preço que comprou, mas agora o que eu vi, agora não é o preço que comprou, é que eu vi, vi e ouvi. Ora, a gente, eu era muito amigo com o Vicente da Algova, o GSI tinha ido e mais a gente, mas já tinha estado em casa, não sabe como é. Não é questão da gente crer, mas a gente vai só ouvir mais esta, e vamos terminar, não é por mal que a gente vai, é o que eu digo, é, vamos ter mais oportunidades. Mas eu agora vou dizer, o senhor vai ouvir essas, não é por mal e ficava aqui o dia todo a ouvir, não, mas eu só vou, não, mas eu vou dizer, só vou acabar a dizer, o Câncer de Charrou foi cantar, e mais a Terlou, já para dizer isso, e falou-se a respeito da guerra do Ultramar, porque tinha saído as companhias, do 17 para o Ultramar, levou-se a padres dessas freguesias quase todas, e os padres nas igrejas, rezavam quando eram na missa, rezavam no Pai Nelson, à Ave Maria, para que os soldados viessem sãos e salvos ao seio das suas famílias. O senhor Rui esse dia também quis dar uma mensagem de conforto e coragem à assistência que estava lá, e ele foi cantar com a Terlou, e a Terlou disse-lhe assim, mas foi com a Terlou, ele disse, a guerra, a guerra sempre se deu, nefasta, cruel e ruim, nascer quando o homem nasceu, e irá ser sempre assim. Uma grande cantiga. Uma grande cantiga. Porque vinha a propósito da guerra, eles foram, eu era para dizer mais umas coisas, e só estou a reduzir. Não, mas não é. Fica para dizer-lhe. E eu pus-lhe a rua e disse, se essa Terlou fosse à guerra, morava como eu já a vi, ela subia da rocha à serra, e matava tudo por ali, e se não defendesse a sua terra, dava dentadas em si. Aquele povo levantou-se. É engraçado, é engraçado. Depois a Terlou disse assim, depois a Terlou deu resposta e disse assim, A pátria, a pátria, quando é nossa, e se os filhos lhe querem bem, não há madrasta que possa, com o amor tenha uma mão. Levantou a Assembleia. E o Charrou afixou com o oeste. O Charrou afixou com o oeste. Quando Portugal não tinha, nem rei, nem realeza, foste tu, terceira minha, de heroísmo e firmeza, que alvoraste sozinho à bandeira portuguesa. O povo levantou-se e dizia, Viva a Charrou! E outros diziam, Viva a Terlou! Viva a Charrou! E a Terlou que ia cantar mais, mas o povo não deixou, Viva a Terlou, Viva a Charrou! Eles deram uma uma ou outra, fizeram a cortesia, e acabou a cantoria ali. Ah, meus amigos, não é vontade de... De querer-me ser uma hora. Não, eu tenho... O senhor, se quiser vir, tem mais de duas horas para dizer. Eu quero, eu quero, eu quero. Sim, não te perdoe, pronto. Eu fui o que eu disse. Ora, o senhor hoje vai comer aqui, o meu pessoal está entendendo. Não, não, hoje vai ser. Hoje ele está. Olha, o senhor Francisco, não é estar aqui, foi um prazer enorme ter estado aqui, para começar. O prazer foi em todo o meu eu. Mas é que eu digo que é de fundo coração. O senhor é uma pessoa muito agradável, e é uma pessoa muito sem pé. Foi um prazer enorme. E o senhor me sabe. E eu vou ser sincero, quando o senhor, o... O Jean-Anton. O Jean-Anton falou, eu sabia que era muito, mas não pensei que fosse tanto. Não sei se me estou a perceber. Também quero dizer uma coisa ao senhor... E estou a falar sério. Ao senhor Ilberto. É, então, eu estou a... Olha, eu agradeço o elegir, mas também gostei que eu exagero, que o senhor está me atras a junto. Não, não, não. Eu não estou a exagerar. Não, não, não. Mas está para o homem, eu sou uma pessoa sem pé. Não, isso é. Eu pensei que fosse muito, mas não pensei que fosse tanto. Isso é, isso é. Mas tem muita coisa. Mas tem mais. Ah, mas já agora, se eu fosse fazer uma pergunta, queria que tu disseste quantos impérios tem a terceira. 70. 70 impérios? Eipá, bastantes. Bastantes. Tem, porque o António Zito disse uma cantiga, que é tal, que é... Ah, mas eu queria dizer... Então, veja lá. Não, eu cantei isso aí, mas eu queria dizer como era o nome. Como era o nome. Ele disse... Ah, a terceira, isto foi a respeito de um... Ela cantou com Barbosa, de São Miguel, e o Barbosa de São Miguel, porque São Miguel é que é tudo bom. E depois o São Miguel disse que os maiores cantadores que eram lá de São Miguel e o António Zito disse. Nem o António Zito disse ao tal Barbosa de São Miguel. Nem Zito, nem Barbosa, nem o sal cheio de luz, nem São Jorge ou Graciosa provem que o chave se luz porque não tem a fama grandiosa da terceira de Jesus. Espetacular. E depois disse... Oh, terceira ilha azorca, a panagem de valores, certo que és a mais histórica das nove ilhas dos Açores. E ainda disse mais... Oh, terceira de um charrua e de uma trlua com firmeza, que espalhas glória na rua, espalhas amor e beleza, que será para sempre tu a bandeira portuguesa. E depois disse uma dona violenta de quanto que é aquela mulher que nasceu no rei do suporte culto. No suporte culto. Era a mulher mais rica de Portugal. E quando em 1580 o rei português, Dom António Priorto IV, foi vencido na batalha, na batalha de Alcântara, lá em Lisboa, Portugal perdeu a sua independência e ele fugiu para a Inglaterra com um punhado de bravos, com um punhado de saudades. E essa mulher, a riqueza que tinha, tinha uma riqueza tão grande, tão grande, que era a mulher mais rica de Portugal e uma das mais ricas da Europa. A mãe dela morreu naquela época e ela herdeu em dinheiro vivo da mão 350 mil crozoates. O que correspondia que dava para comprar os Açores 4 ou 5 voedos. E eu digo que dava para comprar os Açores 4 ou 5 voedos. Quem descobriu a madeira foi o João Gonçalves chamado Rui Gonçalves comprou a ilha de Santa Maria ao Rei de Dom Manuel I por 250 crozoates. Uma ilha que foi vendida por 250 crozoates só aquela mulher tinha 350 mil crozoates. Já o senhor vê a riqueza que essa mulher tinha. Há-na a falar nas casas e nas terras que ela tinha e ainda fora da nação. E essa mulher teve a coragem de pegar naquilo que era cedo e ofereceu ao rei ao Dom António Prior de Corato e disse tem a minha riqueza à disposição a favor da Ilha Terceira e a favor dos Açores e da independência de Portugal. Isso é com a mulher. E eu António dedico-lhe uma cantiga dizendo assim a Deusangra da dona violante aristocrata da altruísmo que não vacilhas no seu instante em tua glória e civismo muito nobre leal e constante linda e angra do heroísmo. A gente não avança mais. 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 Muito obrigado meus amigos. Isso é que é cantar. Isto não é um filhoso isto é uma enciclopédia da terra. Isso é que é saber cantar. Não é meu. Não é. E fica a promessa se Deus quiser e nos der vida e saúde porque a saúde e a vida não tem a ver com ser mais velho ou ser mais novo. Enquanto Deus quiser a gente volta aqui a São Sebastião. Um grande abraço. Até à próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Já agora se o Antônio Zidro me está ouvindo um grande abraço para ele que nunca me esquece de ti. Como é que se chama do teu nome? Não, na verdade duas eu sabo tudo. Um grande abraço. Até à próxima. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.